Vou me vingar, já avisei E você, como sempre, nunca acreditou Todo esse tempo e você Vem zombando e rindo Deste meu amor Vou responder aos olhares Sorrisos e aromas Que deixam pra mim Com a sutileza de tudo negar E no canto do olho Eu só dizer sim Vou me deitar, me esconder E matar esse cio Nos cantos com quem eu quiser Fazer os homens felizes Ser gêmea de mim por um fio Ser nova mulher Novos lugares e novas pessoas Uma nova agenda Secreta pro amor Nomes marcados Detalhes gravados Pra essa vingança Que não causa dor Mas o melhor disso tudo É que vou continuar a servir Como sempre me usou Só que deitada contigo Terei novos risos internos Gostosos de amor E em sua velhice E em sua morte Vou comparecer em seu túmulo e flor Sinceramente lhe agradecer Pela sorte De um novo amor Novos dias Transcrição e Legendas Pedro Negri